O senhor Uvas, senhor Uvas. Ah, você botou no modo de time. Senhor Uvas. Credo, eu tô jogando com o flamenguista. Flamenguista, senhor Uvas. Não corra, não corra. Não corra. Tô fudido, cara. Aê, o tema vai ser... Ê, deixa eu ver. Ah, não. Ah, foi esculpãs, mano. Faz o seguinte, eu vou fazer a rua aqui e o cenário e você faz o resto. Faz a rua e eu faço... É, 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 é. Todo mundo já entendeu, engraçadinho. Pilantra. Você é mó, amigo. Às vezes eu fico chapéu. Ah, não dá pra usar concreto, né? Puta que pariu. Chapéu. 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 Ô, não dá pra usar wordedit aqui? Babar o Andy. Ué, que estranho. Você consegue fazer o ônibus aqui, ó? Tipo, aqui vai ser estrada, ó. O que você acha? Tipo, aqui, ó. Esse reto aqui. Pode ser, eu vou fazer aqui nessa altura aqui, ó. Você acha que tá bom de altura aqui? De altura não, de tamanho. Ou você quer que eu faça mais pros lados? Faz um pouco mais gorda. Mais um ou dois? Um bloco a mais. Um bloco a mais pra cada lado. Nossa, como o cara manda nas coisas, credo, véi. Isso, 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 isso. Não dá pra jogar com um cara desse, não. Desse jeitinho mesmo, desse jeitinho mesmo. Faz bonitinho. Para. Faz bonitinho, faz bonitinho. Ô, eu vou cagar na sua boca, moleque. Ai. Eu tô fazendo de ter clique. As raízes do PVP, seu fake. Grava KG, por favor. Ô, isso daqui, não, não é possível. Deve ter um jeito de construir uns pedaços maiores, véi. Como assim, meu querido? Não, tem que ser tudo na mão. Sério, tem que ser tudo na mão? Sério, tudo na mão. Não é possível, não, véi. Eu vou falar pros caras colocarem um wordedit aqui. Ô, Hypixel. Ô, Hypixel. Ô, Hypixel. Com licença, né, Menor? Agora o Hypixel lá na casa dele vendo o vídeo. Opa. Com licença, Hypixel. Por favor, senhor Hypixel, colocar os negócios. Colocar umas facilidades, né, mano? Coloca umas facilidades aí, né, meu? Tá achando que a gente ia o quê? Coloca umas facilidades, Menor. Coloca umas facilidades. Isso daqui não é um ônibus. É sim, é sim, é sim. Ah, isso de novo não é um ônibus. Isso é um ônibus, isso é um ônibus, meu amigo. Estou acreditando em você. Cara, isso aqui não parece um ônibus. Parece, parece, parece. Eu vendo de longe, parece um ônibus. Cego, assim, sem um olho. Quando eu estou menstruado, assim, parece um ônibus. Quando eu estou... Quando você está menstruado, parece um ônibus? Então está de boa. Pô, não tem roda, essa porra desse ônibus. Calma, eu vou botar a roda no ônibus. O ônibus está enfiado no chão, mano. Aqui, ó, estou botando roda aqui, cara. Espera aí, cara. É um ônibus rebaixadaço. Enfiado no chão. Olha, se você me ajudar a construir esse asfalto aqui, eu te prometo que você vai virar deputado estadual junto com... Cara, mas eu tenho que fazer essa caceta desse ônibus. Meu Deus, o cara ainda não terminou o ônibus, velho. Caraca, o cara é o mais lento do... É a parte mais importante. É o mais importante. Ah, é, né? Eu tenho meu ônibus. Mano, tem um lado cheio de paisagem, outro lado está um lixo. Faz um passageiro, pelo menos, velho. Por favor, velho. Você não está fazendo nada. Calma, cara. Aqui, ó, aqui, ó. Ó, ó, ó. O cara está literalmente... Faz um negócio aí. Não tem banco dentro do ônibus. Está todo mundo reclamando aqui, ó. Ah, meu Deus do céu, aí, ó. É, mano. O cara nunca viu um ônibus, eu acho. Tchá, 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 tchá. Pronto, pronto, pronto. Pronto nada, está horrível, está horrível. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tem banco. Tem banco. Vamos fazer assim, ó. Vou pegar isso aqui, aqui. Ai, peguei errado. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Faz alguma coisa, Alventura. Eu estou fazendo. Mano, se a gente não ganhar isso daqui, é lorota, hein. É comprada. Se a gente não ganhar, é lorota, mano. É lorota. Aí é lorota demais, tá ligado? Sobe. Sobe. A faixa é laranja. Sobe. Não, tá bom. Tá bonito, tá bonito, tá bonito. Não sobe. Não sobe. Sobe. Tá bonito. Não sobe. Mano, não subiu. Não subiu. Não, não, tá tranquilo. Tá tranquilo. Aê, Legendary. Legendary, Legendary. Aê, Legendary. A gente não vai ganhar porque a gente foi o primeiro. Os caras não têm parâmetro de beleza ainda. Eles não sabem que isso daqui é uma obra de arte. Olha isso, que lixo. Pupi. Pupi. Nossa, isso aqui é um ônibus? Nossa, que ônibus ruim, galera. Ah, Legendary, você vai ser injusto fazer isso? Sim. Meu Deus. Meu Deus. Caralho, o cara fez um Minion, mano. Tem um Minion Among Us aqui, velho. O cara fez um Minion, mano. Eu vou dar... E o cara fez um pinto. Ah, sempre tem a galera do pinto, né? Sempre tem. Meu Deus. O cara fez um limão. O cara fez um limão. É um carro gordinho. Ah, velho. Pelo amor de Deus. Pixel art de chão ainda. Pixel art não vale, mano. Não, de chão, é chão art ainda. Tá horrível. Nossa, ô, comparado com o nosso, todos tá ruim. Vamos falar bem a verdade. Cara, não, é. O nosso tá lindo. Esse aqui tá no máximo um ok, tá ligado? Olha isso, mano. O nosso tá muito melhor, velho. Mas esse aqui é um carro. Esse aqui é um carro, né? Esse daí é um carro. Esse aqui é um carro. Esse aqui é um carro funerário ainda. É um carro funerário. Pô, o cara fez de bloco de ouro, mano. Meu Deus do céu. Puta que pariu. Que bagulho feio, mano. Isso aqui é horrível, mano. Tem um maquinista ali na frente. Deixa eu ver esse aqui, vai. Meu Deus, essas rodas. Esse daí é o famoso banana boat. É banana boat. Ganhamos! Caralho! Mano, o meu filho que a gente ganhou ali. O nosso ficou mais lindo, né, meu querido? Nossa, velho. O nosso é um ano de escolar. O nosso é um ano de escolar. A gente ganhou demais, família. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Eu acho que eu nunca ganhei no jogo. Valeu, valeu, família. Quem acreditou na gente... Eu carreguei demais, velho. Carreguei pra caralho também. Fala aí. Vamos fazer um pinguim? Vamos fazer um pinguim? Pinguim com uma cartola. Vamos fazer um pinguim wizard. Faz um pinguim. Faz um pinguim e eu vou fazer um wizard. Como é que eu vou fazer um pinguim wizard? Faz um pinguim com o mínimo de bloco que tu pode utilizar, que eu vou fazer o wizard. Eu juro que eu não sei como é aquele pinguim. Cara, só faz um retângulo. Basicamente, não precisa nem fazer o pé. Faz um retângulo. Não, eu vou fazer ele com patinhas. Eu gosto de patinhas. Ih, rapaz. Pinguim não tem patinha assim, não, doido. Tem sim, tem sim. Eu vi. Eu vi no filme. Que filme? O filme do Regelados. Eu acho que eu não sei como é que é o pinguim, Ali. Cara, tá aparecendo... Isso é definitivamente um problema. Tá aparecendo um Among Us. Que porra é essa, Menor? Um Among Us de chapéu, velho. Sei lá. Uma galinha estranha, mano. Calma aí, deixa eu pesquisar aqui. Pinguim. Como é que é o nome dele mesmo? Isso aí, tá galinha estranha. Meu Deus do céu. Tá uma bosta. Fudeu, meu querido. Fudeu isso aqui. Fudeu? Tá uma bosta. Desastre. O meu... O meu... Mano, que desastre. Por que que você foi escolher fazer um bagulho tão idiota, velho? Mano, eu queria fazer algo simples, mas você quis fazer um pinguim, meu irmão. Eu tava querendo fazer um pinguim fácil de se fazer. Ai, ó. Foda-se. Pinguim vai ser assim, essa porra desse pinguim. Não ri não, seu filho da puta. Não ri não que esse trabalho aqui é de nós dois. Por isso que eu não queria jogar beat battle de time, você viu? Ah, mano. Cala a boca, meu. Olha esse cara, mano. Olha esse cara, mano. Calma, calma, calma que eu tô fazendo, tô fazendo. Aqui é o biquinho. Eu ia fazer um wizard bonitinho, mas ele queria fazer um pinguim e eu pensei... Tá dando certo, tá dando certo, tá dando certo. Aí tá dando tudo errado, tá ligado? Tá dando tudo certo. Olha aqui, ó. Tá indo do pior jeito possível. Olha aqui o meu pinguim ali. Olha o pinguim, olha o Gunter aí. É a cara do Gunter. A cara dele, mano. Caralho, tá igualzinho o Gunter. Meu Deus do céu, cara. Tá igualzinho o Gunter. Lembra aquele episódio lá que ele pegou dengue hemorrágica? Cara, isso aqui tá horrível. Mano, tá igualzinho o Gunter, velho. Tá igualzinho o Gunter. Tá igualzinho. Se alguém tiver uma prova de que o Gunter não é assim, eu pago um pix. Eu já vejo. Eu já vejo pra poder julgar o seu Gunter. Tá igualzinho. Ele parece um quadrado. Caralho, o seu Gunter, velho. Cacete. Não, mas o meu rei gelado tá uma bosta. Eu não tinha visto o rei gelado. Vai ficar um lixo. Vai ficar esse lixo, cara. Deixa eu fazer uma troca aqui de olhares, ó. O que você fez no olho dele? Não, não. O olho dele tava bonito daquele jeito. Nossa. Ele é do tamanho do pinguim. O pinguim... O pinguim parece uma geladeira. A barba! Faltou a barba do rei gelado. Pera aí. Ele fez a parceira com a gilete, mano. Ele fechou uma publi. Caralho. Tá bonitão o rei gelado, velho. Detalhe, meu nome. Detalhe. Detalhe. Detalhe, detalhe. Detalhe, detalhe. Ai. Nossa, muito detalhe. Ficou foda. Ficou foda. Nossa, que lixo. Tá foda, tá foda. Vamos... Tá. O que é isso? Squid Games. O cara fez uma mongas. Squid Games. O cara fez uma mongas. Vote, please. Ah, mano. Olha a bundinha dele. Ficou bonitinho, mano. Vou dar super poop também, só pra não ter chance dele ganhar. Ah, eu achei ok, mano. Não achei bom, não. Ó o salsicha. Caralho, que porra é essa? É o salsicha. Tem tudo menos um wizard aqui, na real. Tem tudo menos um mago, né? Faltou um mago. Vou dar um poop. Eu não achei um mago, não. Ó, esse aqui teve uma ideia. Esse aqui teve uma ideia. Que isso? Foi interessantezinho também, velho. Ele tá segurando o que? Um peso? Só pra não ter chance. Ele tá segurando um peso? Resumindo super... Ah, meu Deus. Ah, mano. Por que, velho? Por que, mano? Por que, menor? Ah, é a torre do mago. Ah, é a torre do mago. Faltou o mago. Faltou o mago. Não tem o mago. Tem a torre. O melhor. O melhor. Nossa, que jogo lindo. Legendary, pessoal. Legendary. 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 Olha essa aberração de pinguim, velho. Ele tá comendo bosta? Ele tá comendo cocô? O que é isso? Ele tá comendo bosta, esse mago? Ele tá comendo cocôzão na... O que é isso? Meu Deus. Largou tudo. Mano, o cara gastou um tempo pra construir... Sei lá o que caralho fez isso. Ele construiu uma privada. Ele construiu uma privada, menor. Ganhamos. Ganhamos. Mano, a gente é muito bom, velho. Pode fazer a votação. Carreguei de novo com o meu pinguim. Pior que o Reginaldo tava mó estranho até colocar a barba. Ele ficou bonitão. Ele tava muito novo, né?